iPhone usado ou de vitrine, valem a pena? Confere comigo algumas dicas antes de comprar um. Não caia em furada. Bora lá! Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Kays e muito prazer. Aqui nesse canal a gente fala bastante sobre tecnologia móvel e principalmente iPhone. Tem muito vídeo aqui de iPhone. A gente pega os iPhones novos, usados e, enfim, todos os iPhones. Olha só, todo mundo sabe, principalmente eu, que o iPhone é um produto mais caro e muito desejado, né? E eu não sei por que eu fiz esse simulador desejo, porque esse simulador aqui é de grana, mas ok. Sabendo disso, uma solução é comprar um iPhone usado ou mesmo de vitrine, também conhecido como iPhone Swap, onde a principal vantagem é o preço. Eles são bem mais baratos. Mas a vantagem todo mundo já sabe. Quais seriam então as desvantagens? O primeiro alerta que você precisa ter é com a bateria, que pode ter uma vida útil menor, fazendo com que o aparelho que você está comprando não fique tão bom durante os primeiros meses. E no futuro próximo, você já tenha que gastar mais dinheiro comprando uma bateria nova pra repor essa velha que tá dando problema. Inclusive, eu acabei de lembrar um negócio aqui muito interessante. Alguns vendedores de iPhones de vitrine meio que maquiam ali os iPhones na parte de bateria. Maquiam, maquiam, enfim, como você preferir falar, ou melhor, como for o certo falar, eu não sei aqui, eu esqueci. Não, o meu negócio é iPhone, não é maquiagem, né? Mas português eu também deveria saber, né? Enfim, enfim, enfim. Pessoal, o iPhone tem um negócio chamado Saúde de Bateria, onde você pode verificar abrindo o aplicativo Ajustes no próprio iPhone, procurar ali pelo menu Bateria e tocar em Saúde de Bateria. Ali você vai ver certinho qual que é a capacidade da bateria desse iPhone em questão que você está analisando. No meu caso, eu tenho aqui um iPhone mais novo, tá 100%. Mas se eu pego os meus iPhones mais antigos, tá ali 89%, 88%, 92%, por aí vai. Depende de cada modelo e como eu utilizei eles. A questão é a seguinte, alguns iPhones de vitrine possuem uma maquiagem ali. Então assim, na verdade ele tem 88%, 85%, 80%. Só que eles fazem um negócio ali que faça com que o iPhone exiba que ele tenha 100% de bateria. Na verdade eles introduzem ali um negocinho na própria bateria que faça com que ele pareça ter a bateria completa. Só que você compra ele com essa bateria completa e com o passar do tempo, tipo, algumas semanas ele já começa a cair bastante, consideravelmente bastante. Tipo, você compra ali com 100%, daqui um mês tá 88%, tá 90%, 92%. É muita coisa. Tipo, normal é cair 1% a cada dois meses. Eu diria que é isso, a não ser que você use muito, muito, muito. Então se liga, veja quem você tá comprando, não compra com qualquer um, porque essa é uma das desvantagens em comprar um iPhone de vitrine. Você nunca vai saber se esse iPhone realmente é super confiável. Então você tem que tá confiando no vendedor que você estará comprando, né? O iPhone de usado normalmente não tem isso. É claro que depende de quem você está comprando. Se é de um amigo, pô, é teu amigo, ele não vai tá te enganando ali. Se é de um desconhecido, eu também ficaria preocupado. Mas nem tanto como eu fico com o iPhone de vitrine, que também é conhecido como iPhone Swap em outras regiões. E pra concluir essa parte, eu gosto sempre de recomendar iPhones que estejam pelo menos com a saúde de bateria em torno ali de 90%. Então assim, 88%, 89% até vai. Mas 90% pra cima já é o ideal. Atualizações. Pois é, pessoal. Dependendo do ano que for lançado, os iPhones mais antigos não vão receber certas atualizações. E até mesmo alguns já não estão recebendo. Pois é. Temos aqui alguns exemplos. iPhone 6, 6S, 7, 8, iPhone 10. Esses já são muito velhos, cara. Então assim, eles não recebem mais atualizações. Portanto, esses aí eu não recomendo de fato. Até porque, além de eles ficarem mais vulneráveis com o tempo, no quesito de segurança, eles também não vão receber atualizações de alguns aplicativos ou mesmo versões desses apps. Então assim, alguns iPhones mais antigos nem funcionam mais o WhatsApp, pra você ter noção. Então imagina você comprar agora, daqui a dois anos, lança uma super atualização pro WhatsApp, você não tem porque você tá com um iPhone antigo. Difícil, né? Eu lembro que alguns anos atrás, uma conhecida minha tinha um iPhone 5C. Ela tentou instalar o WhatsApp, porque roubaram o celular dela, então ela tinha esse iPhone lá. E ela não conseguiu, porque o iPhone 5C não conseguia baixar a última versão do WhatsApp. Pois é, ele já tava muito velho. Inclusive, o iPhone 5C, se eu não tô enganado, foi lançado em 2013. Caraca, já tem 11 anos, velho. Falando em iPhone velho, olha só, isso aqui que eu tenho aqui no meu estúdio, legal, né? Mas isso aqui não interessa no vídeo de hoje, isso só é legal mesmo. A parada é a seguinte, pessoal, você tem que se ligar realmente com as atualizações, com esses updates. Porque eu tô gravando agora esse vídeo em meados de abril de 2024. Daqui dois meses, mais ou menos, a Apple irá apresentar a nova atualização dos iPhones, o chamado iOS 18. E até então, a gente não sabe quais aparelhos irão receber essa atualização. Eu mesmo, Matheus Kayser, acho que todos os aparelhos que já tem o iOS 17, que é a versão mais atual, irão receber esse update. Mas é um achizo meu, não tem base nenhuma nisso. Acontece que, os iPhones mais antigos atualmente, são os iPhones 10R, o 10S, o 10S Max. Quem garante que eles vão receber? Ninguém. Então, assim, eu acho que eles vão receber. Mas, eu não compraria, né? Já de precaução aí. E você, compraria? Não liga pra isso? Me deixa saber aqui nos comentários. Marcas de uso. Pois então, pessoal. Geralmente, os iPhones usados, podem ter marcas de uso, ou pequenos defeitos estéticos. O vendedor, tem que deixar claro, quais são esses defeitos, quais são esses danos, essas marcas, né? Até porque, ele não vai querer que você devolva, ou cancele a compra. Então, assim, além do vendedor, ter que ser honesto, é importante você mesmo, verificar, pessoalmente, o estado desse aparelho, antes da compra. Se você optar, por comprar online, inclusive, eu vou deixar algumas opções, aqui na descrição, no Mercado Livre, onde você tem total segurança, você pode pedir por mais fotos, por vídeos, por detalhes, pra você não se arrepender da compra. E tem uma coisa, eu gosto de recomendar o Mercado Livre, porque ele tá sempre, como é que eu posso dizer, com o consumidor. Porque tem uma lei aqui no Brasil, e é lei, tá? Onde você compra, não só um celular, como qualquer outro item. E se você não gostar, não estiver de acordo, né? E claro, tem que, não pode ser comida, por exemplo, né? Se você não consumiu ali, aquele item. Um celular, por exemplo, você compra um celular lacrado, ou um deslacrado, enfim, em sete dias após o recebimento, você pode cancelar essa compra. E aí o Mercado Livre devolve, estorna o dinheiro pra você. Isso é bem legal. Então assim, você compra um iPhone, que diz que não tem risco, chegou pra você com risco, você vai lá e fala, olha, não quero mais, porque tem risco e tal, e acabou. A Apple, a Apple não. O Mercado Livre, nesse caso, que eu tô dando um exemplo, devolve o dinheiro pra você, de boa. Mas claro, tá condicionado em você devolver o iPhone para o vendedor. E eu falei agora sobre os iPhones usados, porque normalmente esses, né? Que possuem mais marcas de uso e tudo mais. Os iPhones de vitrine, eles são diferentes, porque eles possuem categorias. No caso, tem grade A+, grade A, grade A menos, grade B, B menos, grade C, muitas categorias aí. E aqui é bem fácil de entender, é só seguir a lógica. grade A+, tá perfeito, tá como o novo, saiu da caixa agora. Grade A, tá ótimo, tá quase excelente, é uma coisinha ou outra de nada. O A menos, já tá tipo, bom pra muito bom. O B tá só bom, o B menos, tipo, tá bonzinho. O C já tá tipo, ainda é o iPhone, mas tá, né? Tá difícil a situação aqui. E por aí vai, sacou mais ou menos a parada? É bom você ter isso em mente, pessoal, porque os iPhones de vitrine, quando anunciados online, eles não possuem as fotos reais do aparelho, como possuem um iPhone usado, que é apenas uma unidade, né? A pessoa, o vendedor, tem várias unidades ali. E quando ele te vende um, ele pega qualquer um do estoque. E ali, ele tem as categorias, tipo, os que estão super bons, os que estão excelentes, os que estão mais ou menos, e por aí vai. Então, se liga aí, antes de comprar um, hein? Isso é claro, pra compra online. Se você vai comprar pessoalmente, você pode pedir pra ver qual é o aparelho que você estará adquirindo de fato, que é a melhor coisa a se fazer. Funções do aparelho. Inclusive, esse é um tópico muito importante, porque você tem que testar todas as funções do iPhone, pra ver se ele está funcionando corretamente, se ele está operando tudo ok. Isso inclui câmeras, veja todas as câmeras, pra tudo, tipo, câmera lenta, câmera pra foto, vídeo, veja todos os botões, todos os sensores, tem o Face ID, que às vezes não funciona, alto-falante, tanto pra ligação, cara, testa tudo. Testa o pagamento por aproximação. Todos esses pontos que eu te passei, já tem comigo uma história que não funcionaram. Tipo, já peguei o iPhone que o Face ID não está funcionando, já peguei o outro falando de ouvido que não funcionava, pagamento por aproximação. Então, tudo isso, às vezes passa despercebido, porque você está utilizando, não utiliza tanto, e quando vai utilizar, tipo, não funciona. Então, cara, faz um super mega teste aí, pra não se arrepender depois. Porque é aquilo, você compra online, você só tem 7 dias pra devolver depois. Então, assim, se liguem. Se possível, examine o iPhone, pessoalmente, antes de comprar, pra verificar a condição, o funcionamento. Veja se a loja te passa um relatório. Tem muitas lojas que hoje passam, ó, tá tudo funcionando, tela, câmera, tudo bonitinho, não tem nada disso. Ele faz um check-up junto com você, pergunta se já teve algum componente trocado. Isso é muito bom, porque o iPhone de vitrine normalmente possuem componentes modificados, como a tela, a bateria, a tampa traseira, ou enfim, qualquer outra coisa. Então, saiba o que você está comprando e de quem você está comprando. Isso também é muito importante. E olha só, hoje em dia, o próprio iPhone já diz o histórico de reparos, digamos assim, dessa unidade. Então, você consegue ver, através dos ajustes, facilmente, se já foi trocada uma tela, se já foi trocada a bateria, e por aí vai. Essa funcionalidade é nova e é muito boa para esses casos específicos de uma compra de um iPhone usado ou de vitrine, né? Afinal de contas, na compra de qualquer produto, não dá pra dar mole, né? Aliás, pergunte sobre a garantia. Se você está adquirindo um modelo mais novo, um iPhone 14, um iPhone 15, talvez esse tenha garantia da própria Apple. Aí está ótimo, está excelente. No entanto, se você vai adquirir um iPhone mais antigo, um iPhone 12, um iPhone 11, um iPhone 13, cara, pergunte como está o estado da garantia. Provavelmente, estará expirado pela Apple. Mas, o vendedor tem que te dar garantia. No entanto, não caia nas pegadinhas. Pergunte qual é a garantia, o que a garantia dele cobre, porque tem muita pegadinha nessa parte aí, viu? Eu, Matheus Kayser, se fosse comprar um iPhone hoje, gostaria de ter garantia total do aparelho. Exceto, é claro, por danos físicos, danos acidentais, que aí o vendedor, obviamente, não tem nada a ver com isso. Mas é isso, né? Eu compraria assim, pergunte ao seu vendedor o anúncio ali, o que é a garantia, se cobre tudo, defeito de tela, fabricação, enfim, pergunte, porque, né, você vai comprar e você quer uma garantia mesmo que seja mínima. Normalmente, eles dão um mês, tem vendedor que dá dois, três meses, tem vendedor até que dá um ano, olha só. E aqui, isso já chato, pergunta como é que é, pô, ele vai para uma assistência técnica sua, quanto tempo vai ficar sem, você vai reparar, você vai me dar um novo, como é que é? Pergunta, porque perguntar não custa nada e ele, antes de te vender, vai te atender super bem, pelo menos essa é a teoria, né? Nota fiscal. Olha só, pessoal, esse é um tópico muito polêmico, eu nunca gostei de nota fiscal, mas hoje em dia, nós temos muitos golpes na praça e por isso mesmo, é importante você pedir uma nota fiscal ou mesmo algum documento que comprove que você está adquirindo esse bem legalmente. Quando eu falo esse bem, no caso, eu estou me referindo a um iPhone, seja ele usado como de vitrine. E aqui, novamente, entramos naquela máxima, saiba com quem você está comprando, de quem você está comprando para não ter dor de cabeça, porque vai que você está comprando um iPhone de vitrine, que na verdade é um iPhone roubado, um show furtado, enfim, ou mesmo usado, que a pessoa desbloqueou, ou aplicou algum golpe ali, um estelionatário, cara, não sei, não sei, então assim, peça um documento, verifique a pessoa, tudo certinho, para não ter nenhuma dor de cabeça no futuro. Saiba com quem você está lidando. Inclusive, eu falei agora há pouco sobre garantia, agora eu estou falando sobre nota fiscal, é legal comentar aqui, pessoal, que caso você necessite acessar a garantia própria da Apple, a mesma não vai lhe pedir a nota fiscal. Você pode enviar para a própria Apple, entregar na loja da Apple, hoje em dia, se você mora, enfim, mora perto ali do Rio de Janeiro que tem uma loja, ou de São Paulo também, ou mesmo num centro de reparo autorizado pela própria Apple, porque tem vários aí separados pelo Brasil, vai funcionar super bem e não vai precisar de nota fiscal. Isso aí é muito bom. E se você mora numa cidade que não tem Apple e também não tem um centro de reparo autorizado, como é o meu caso, você pode enviar pelos correios sem nota fiscal também, muito top. Inclusive, esse meu iPhone aqui quebrou esses tempos atrás, eu tenho o seguro da própria Apple, mandei por correios e a Apple me mandou outro. Agora, tudo novinho e tal, tem até entrada, ou melhor, entrada aqui para chip, olha só que legal. Pois é, esse aqui é um iPhone bem novinho. Mateus, seguro, como assim? Eu quero saber sobre isso, como é que é? Pois então, já publiquei um vídeo aqui no canal falando o que você tem que fazer ao adquirir um iPhone novo. Não perde tempo, vou deixar ele linkado aqui na descrição, beleza? Conclusão, é claro que vale a pena comprar um iPhone usado ou de vitrine. Essa é uma excelente opção, mas requer alguns cuidados como eu passei aqui para você. Vale dizer também que esses iPhones usados e principalmente de vitrine, normalmente não são acompanhados de acessórios, como o carregador, o carro. O carregador já não vem nem nos iPhones novos, então se liga nessa. Mas os iPhones de vitrine normalmente são só os aparelhos mesmo. É claro que isso depende de vendedor para vendedor. Tem vendedor que vai te oferecer o cabo, o carregador, o fone, a película, muitas outras coisas. E tem alguns outros vendedores que só vão lhe oferecer mesmo o aparelho. E está tudo certo, depende da sua negociação. E aí, gostou do vídeo? Deixa o like aí para mim, se inscreve aqui no meu canal, é grátis. E me siga aqui nas redes sociais, todas elas, eu sou o Matheus Cais e eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Fui.